muito bem pessoal então agora eu vou mostrar pra vocês como fazer para instalar o nosso moodle então usando uma ferramenta que é o administrador de servidores linux mais usados mais avançado do mundo então que é o cpanel tá ok então você já conhece um pouco ele vamos instalar então vou deixar abrir aqui no servidor aqui do informaticom eu vou abrir ele pessoal o cpanel através dessa ferramenta que eu vou mostrar pra vocês vocês vão ver que vocês conseguem fazer qualquer coisa tem uma ferramenta aqui chamada fantastic aqui ó fantastic aqui é uma ferramenta onde ela está aqui ó fantastic de luxo com essa ferramenta aqui eu posso instalar muitos módulos e muitas aplicações efeitos aqui para rodar no seu servidor tá certo então o que eu vou fazer aqui depois disso daqui vocês vão dar risada de mim certo porque vocês viram o trabalho a trabalheira que deu deixa até deixa fazer uma coisinha aqui deixa pegar aqui o meu champ viram a trabalheira que deu para nós instalarmos o mundo já teve que primeiro baixar ele da internet é baixar ali e ele nós temos que descompactar a gente teve que vir aqui nós tivemos que copiar ele para dentro do servidor certo aqui a gente copiou ele para cá deixa eu renomear esse config porque o seguinte é isso aqui vocês devem estar lembrados né de que como agora deixa eu rodar aqui o 127.0.0.1 aqui em formato com o mudo então vejo que isso aqui está funcionando beleza certo opa o que deu aqui a eu removi sem querer o a base de dados ali que eu estava fazendo algumas alterações mas tudo bem vocês viram que então para mim rodar ele aqui neste momento ele abriu isso daqui para nós gerarmos a base de dados porque porque aqui dentro do config aqui dentro do dentro da pasta config o w eu vou abrir aqui vejo que eu estou eu abri o config citei por um outro diretório até para poder mostrar isso aqui para vocês certo então vejo que quando eu estou com uma base de dados que ela está vazia essa base dados aqui ele está vazia pessoal você vê aqui ó você vê aqui no na raiz aqui vejo que aqui e vi a empregada de mim só ver que a minha base de dados teste aqui ó teste está vazia que é o que está sendo citado aqui o teste como ela está vazia certo aqui eu vejo que o outro que é o informático não essa aqui está completa então o que acontece aqui pessoal como o meu config.php está usando a base dados teste e ela está vazia então ele vai fazer isso aqui então ele vai deixa eu abrir aqui lá deixa eu abrir aqui quando eu digitar então aqui o informático mudou ele tem o config.php que está citando então para uma base dados vazia então ele entra direto aqui para a gente poder então criar as tabelas se você vier aqui é e apagar este config.php aqui ó deixa eu vou pagar esse config.php aqui e vou pegar esse outro config neri que tem aqui que é o que está citado para o banco de dados correto certo então o que vai acontecer deixa eu renomear ele aqui para apenas para config né então o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer acontecer aqui então se eu mudar o mudo olha só que vai acontecer pessoal ele automaticamente está abrindo a minha base de dados porque porque então está citado para um banco que já tem informações a base está criada então ele já abriu o portal normal se a gente pegar este neri config.php aqui vou renomear ele pra neri ou seja não existe o config então olha que vai acontecer aqui deixa eu dar um enter aqui então automaticamente por não existir a pasta config ele entra aqui no processo de instalação dele tá ok muito bem aqui então seria só você dar continuidade e processo de instalação né sem estresse aqui onde é que se vem aqui português brasil isso aqui você já sabe já fez certos gestão craques nessa parte aqui tudo mais vejo que seleciona seta começa a gerar toda a tua base de dados a gente já fez isso aqui então a gente não vai mais fazer tá e tudo isso vocês viram a trabalheira que deu né a gente fazer tudo isso aqui tá certo mas usando então essa ferramenta cpanel aqui fantastic lust então a gente não precisa fazer nada disso nem baixar download nem copiar para o servidor nada 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 certo então é claro você só tem que ver com o teu servidor com o teu administrador de servidor se o teu mudou tem uma versão atualizada então veja que vou ficar aqui em fantástico de luxe e ele vai abrir então aqui a página index do diretório fantástico onde tem todas as aplicações que a gente poderá estar instalando então aqui tem vários aqui ó blogs nook e shops que são ferramentas bem bem interessantes aqui certos temas de conteúdo relação com cliente suporte tics php comércio online e vejam aqui nós temos galeria de imagens lista de e-mails tá nós temos que votações construtores de sites aqui ó já prontos aqui e outros scripts nós temos aqui vários outros scripts entre eles nós temos aqui o famoso mudou certo então se a gente clicar aqui em mudou então ele diz o sistema de gerência de curso desenhado para ajudar educadores a criar cursos muito bem pessoal com apenas dois três cliques do mouse a gente tem todo aquele processo de várias aulas e e às vezes aí você perdeu uma manhã ou um dia inteiro de baixar da web de copiar para o servidor de configurar então isso aqui pessoal com o gerenciador aqui em poucos minutos você vai conseguir implementar ele então aqui ele diz aqui a mudou então sistema de gerência de curso desenhado para ajudar educadores a criar cursos online com qualidade disponível em 34 línguas com editor html professor tem controle total sobre todas as configurações de cursos fóruns jornais fontes e muito mais aqui tem a home page certo então uma nova instalação é 1.9 ou seja é essa que a gente está trabalhando certo então esse gerenciador aqui é bem atual então agora a gente vai fazer o que a gente vai criar uma nova instalação vai ocupar 58 mega então vamos clicar aqui então no nova instalação vamos clicar aqui vocês vão ver como é fácil pessoal aqui então vamos botar um diretório aqui vai ser o que um diretório chamado... deixa eu ver sabe que eu nem sei que diretórios que eu tenho lá deixa eu ir lá ver então ftp dois pontos vamos lá para certificar o que é que nós temos para a gente escolher um diretório aqui nós temos aqui então public.tml nós temos aqui aquele que foi o portal né vamos criar aqui eu acho que eu não tenho aqui um chamado site é não tem site então vou criar o nome de instalar no editório site site dados do administrador vou botar aqui admin certo palavra chave de acesso então vou botar aqui admin também nome da página então aulas neri informaticom slogan vou botar a mesma coisa aqui e aqui vou botar a mesma coisa aulas neri informaticom com.com.br instalar mudou clicamos aqui instalar mudou tá base de dados vai ser informa mudou mudou um certo então o site vai ser informaticom.com.br para site vamos clicar então aqui em terminar instalação e vamos nos certificar de que essa instalação então tenha ocorrido tudo corretamente e beleza então temos aqui ele já instalado config.php configurado fantástico aqui beleza está 100% então na próxima aula a gente vai testar isso aqui valeu um abraço tchau tchau